Neste vídeo vamos falar sobre a ordem do discurso em Michel Foucault, um texto escrito por Michel Foucault, que foi um pedido já há muito tempo, há nove meses, do Eric Samuel, que também foi o mesmo inscrito que pediu o vídeo da análise crítica do discurso e a diferença com a análise do discurso francesa. Então, estou quitando as minhas dívidas, mesmo demorando bastante tempo, trazendo aí a ordem do discurso, que é também um conceito e um texto que nós precisamos falar dele urgentemente em análise do discurso. A ordem do discurso é esse livrinho pequeno que consta do discurso, do pronunciamento da aula inaugural do Michel Foucault, pronunciada em 2 de dezembro de 1970 no Colégio de France, o Colégio da França, que é quando ele assume a Cátedra Vacante, que tinha sido do seu professor, o Hipólite. Então, com isso, ele vai pronunciar essa aula, um discurso, um pronunciamento, e ele está preocupado, então, a gente fala conceito da ordem do discurso, mas não sei se poderia ser bem um conceito, mas é um pensamento que ele elabora, que ele redige através do controle, pensando no controle dos discursos, no controle da produção discursiva, então, no ordenamento do discurso, naquilo que faz parte da ordem do discurso. O que é da ordem do discurso vai ser sempre controlado, organizado e até mesmo cerceado muitas vezes. Então, ele diz assim, mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? Ele faz até uma metalinguagem, né, dizendo, eu estou aqui falando e esse meu falar vai ecoar. E ecoou, né, que até hoje nós estamos aqui ainda discutindo este texto dele. E ele fala, então, né, isso que eu vou falar também tem um perigo. E de onde vem esse perigo? Por que que existe esse perigo no fato das pessoas falarem? Aí ele coloca que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Isso está na página 8 e 9 dessa edição, das edições Loyola. Nas páginas seguintes ele vai discorrer sobre esses procedimentos, que ele agrupa em três grandes eixos. Os procedimentos de exclusão, os procedimentos internos e os procedimentos de restrição ou rarefação. Ele dá esse nome. Os procedimentos de exclusão são a interdição, a separação e rejeição e a vontade de verdade. Neste vídeo nós vamos fazer breves apontamentos sobre a ordem do discurso em geral e depois em vídeos posteriores, porque nós temos um longo caminho ainda neste canal, se Deus quiser e me dá forças para continuar esse trabalho, nós temos ainda um longo caminho a debater vários conceitos. Então nós podemos depois debater alguns desses que são procedimentos de controle do discurso, da ordem do discurso. Um deles que eu vou falar logo em seguida é o autor. Eu quero fazer um vídeo só sobre autoria, sobre o que é um autor, que até é um texto do Foucault também. Então feito esse parênteses, vamos aos procedimentos de exclusão. O primeiro é a interdição, que é quando você interdita, é proibido falar alguma coisa. E aí ele diz que as regiões mais interditadas são as regiões da política e as regiões da sexualidade. Tanto que depois leva Foucault a escrever a primeira publicação da história da sexualidade em 1976. E aí ele coloca que as formas de interdição são o tabu do objeto, o ritual da circunstância, o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. A separação e rejeição ele vai tomar lá de quando ele fez a história da loucura. Que ele coloca que há sempre no controle, e esses controles de exclusão, são sempre controles externos, né, então são forças externas ao sujeito que atuam controlando, e forças também externas ao discurso, controlando o discurso. Então há uma separação, né, sempre a sociedade faz essa separação, rejeita e separa. Então razão e loucura, doença e saúde, né, o doente e o saudável, né, o louco e o sensato, digamos assim, né. E a vontade de verdade, né, que é sempre uma questão, ele vai dizer, reforçada e reconduzida por um conjunto de prática, como o sistema de livros, da edição, das bibliotecas, as sociedades dos sábios de outrora, os laboratórios de hoje, que vai mostrar que o saber, ele é aplicado em uma sociedade, ele é valorizado, ele é distribuído, repetido e, de certo modo, atribuído. Então é essa vontade de ter a verdade, de dominar a verdade, que leva a esse controle discursivo. E sobre essa vontade de verdade, ele coloca assim, Se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde os gregos, aquele que responde ao desejo, ou aquele que exerce o poder na vontade de verdade, na vontade de dizer, esse discurso verdadeiro, o que está aí de jogo, se não o desejo e o poder? O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo e libera do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa. E a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a verdade que ela quer, não pode deixar de mascará-la. Ele vai questionar que não existe uma verdade, existem várias verdades, mas sempre há uma vontade de ter a verdade em si. E com isso, então, ele coloca aí, né, essa dicotomia desejo e poder. Se o discurso não é controlado pelo poder, ele é pela questão do desejo. Então, a política também, a psicanálise, entrando aí nos estudos fucotianos também. Depois, os procedimentos internos. Com procedimentos internos, Foucault coloca o comentário, o autor e a disciplina. O comentário são alguns textos, né, que às vezes, em vez da gente citar o autor, a gente comenta sobre o texto e nessa ordem discursiva, ou vai se apagando a figura daquele que escreveu, ou vai, o que na verdade nos mostra, é que o texto original nunca é apagado. Por mais que se comente que se vá se esquecendo o texto original, o comentário é só um comentário, né, que é diferente de uma citação também. É muito aquilo que a gente faz nas dissertações e teses ao comentar obras, né, e argumentar com elas. O autor é uma questão que nós vamos desenvolver no livro, né, no texto, que é um autor, é um procedimento de controle do discurso, em que ele vai organizar um princípio de autoria. O que é esse princípio de autoria? E Foucault coloca que alguns textos não têm autores, como uma receita de bolo, né, a autoria seria uma função. Foucault concebe o autor não como sujeito pessoa, ou sujeito individual que escreveu, seria o escritor. Ele concebe o autor como uma função autor. Essa função organiza certos discursos, delimita sobre quais temas cada função autor irá trabalhar. Nós iremos vê-la no vídeo sobre o que é um autor que virá aí posteriormente. Por fim, a disciplina é um princípio de controle de produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras. Então, o que seria isso? Por exemplo, a medicina, né, e essa questão da disciplina, e também todo o ordenamento do discurso, a ordem do discurso, está muito ligado com o saber, né, com os saberes que Foucault desenvolve, a sua arqueologia do saber, lá no próprio livro chamado Arqueologia do Saber. Mas a gente sempre tem a ordem do discurso como um marco que vai passando da arqueologia para a genealogia para depois chegar na ética. Então, ele é uma pausa aí em Foucault e uma virada, né, também nas suas produções. A disciplina, então, é esse saber do que trata a medicina. Esse agrupamento próprio discurso controla. A antropologia não pode falar de uma questão médica, apesar que hoje a gente... Aí surgiu na atualidade o conceito de interdisciplinaridade para não pensar, e transdisciplinaridade, para não pensar as disciplinas somente isoladas. Mas, no seu princípio, as disciplinas eram bastante isoladas, cada uma tratando de determinado assunto e é, então, o discurso controlando o discurso. Por fim, os procedimentos de restrição ou rarefação, né, nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis. Algumas são altamente proibidas, diferenciadas e diferenciantes, enquanto outras parecem mais abertas a todos os ventos e postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala. O primeiro procedimento de restrição ou rarefação é o ritual, o segundo, as sociedades de discurso, o terceiro, as doutrinas, e o quarto é a apropriação social dos discursos. O ritual, acho que todo mundo já participou de algum ritual, seja um casamento, né, uma festa, é aquele... como que a gente pode entender, então, restrição, né, e rarefação? É que nesses mecanismos, através desses mecanismos, restringe-se certos sujeitos. Quais sujeitos participam do ritual? Quais sujeitos, né, ali, produzem discursos através deste determinado ritual e não outro? E aí a gente pensa só no ritual religioso e tudo, mas o ritual está espalhado aí na vida da gente, né? As sociedades de discurso, aí ele coloca as sociedades de discurso e as doutrinas são bem parecidas, mas as sociedades de discurso são mais reduzidas, né, são mais... são grupos menores. Então, por exemplo, você tem a sociedade americana de pediatria, a sociedade brasileira de medicina dermatológica, né, ou de dermatologia, Então, são sociedades que se agrupam para organizar ali o discurso. As doutrinas, ele coloca, religiosas, políticas, filosóficas. São doutrinas, né, são... Ele coloca que as sociedades de discurso têm um número restrito. E a doutrina é a difusão. Então, a partir do momento que nós começamos lá, vamos pegar o cristianismo, a religião. Quando começa Pedro, Paulo, alguns discípulos, é uma sociedade de discurso. A partir do momento que isso difunde, tornou-se uma doutrina, né, então, e que controla... O controle se dá através daqueles que participam da doutrina é que vão ser permitidos, né, vão ser restritos a falar em nome da doutrina. Aqueles que conhecem, aqueles que obedecem a certas regras. A gente vai ver que sempre no ordenamento do discurso vai ter aí regras, poderes, saberes, interdições, contradições também, né. Aí ele coloca que o discurso está entre o pensamento e a palavra. Questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do significante. E aí, no final, ele até vai falar, eu estou fazendo um método estrutural, eu estou estruturando uma coisa. E ele não gostava de ser chamado de estruturalismo, ele tinha críticas ao estruturalismo. E aí, por fim, ele fala, ah, se quiser chamar isso de estruturalismo, então, que chame. Eu estou propondo, sim, uma ordem, né, um parâmetro aí de controle, daquilo que controla o discurso. A gente não pode falar deliberadamente. Quem somos nós hoje? Que é a grande pergunta do Foucault, né. E quem pode falar? O que falamos? Como falamos? Então, ele coloca aqui na nova história, e no final ele faz um resgate de que ele está tratando dentro da nova história, que vai valer um princípio de inversão, um princípio de descontinuidade, pensar a história não como algo contínuo, como acontecimentos marcados, datas históricas, mas como descontinuidades. Quando ele faz a história da sexualidade, ele não está pensando em uma história cronológica, né, mas em saberes que se contrapõem, que se dialogam, que se discursivizam. Um princípio de especificidade, tratar de algo específico. Nós temos um livro, na biblioteca em que eu trabalho, sobre a história do banho, né, algo tão específico, um princípio de exterioridade, ou seja, o discurso é exterior à língua, à linguagem, ele é aprendido no social, no histórico, no ideológico. É preciso, para Foucault, ligar a prática dos historiadores à história dos sistemas de pensamentos, de ideias. E aí ele vai falar, é isso que eu quero fazer aqui, no Colégio de France, nessa cátedra que eu estou assumindo. Então, eu vou trabalhar a história das ideias, a história dos pensamentos, e nos deixou, então, esse legado tão grande. Então, esse foi apontamento sobre a ordem do discurso é Michel Foucault. Se você gostou, compartilhe nosso vídeo, curta, se inscreva, ajude o nosso canal, estamos quase aí chegando a dois mil inscritos, nossa meta de 2020. Nosso meio é intertextopassos arroba gmail.com Quero convidá-lo também a fazer as leituras dos textos que eu publico e também dialogar, deixar comentários no meu blog. Logo eu vou organizar o domínio dele um pouco melhor, mas por enquanto ele é danvise.wordpress.com Inscreva-se